Boa tarde, pessoas. É mais um vídeo aqui no canal Atorio da Vida. Sou o Yokaay. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, a apresentação do sistema. Filosofia Viva, Filosofia Comportamental, a apresentação do sistema. Ele é posterior a todos os outros vídeos, embora ele seja introdutório a todos os outros vídeos desse sistema que eu desenvolvi. É o primeiro sistema de filosofia feito no YouTube, tipo não textual, eu não sei se existe outro. É uma experimentação, é claro. É um sistema... Antes de falar um pouco sobre as partes, como ele é dividido e tal. Primeiro, ele é antifilosófico, em certo sentido, porque quando eu fiz a faculdade de filosofia, tem três ou duas regras, acho que são três regras, para você ser filósofo hoje em dia. Primeiro, você tem que fazer história da filosofia. Ou seja, você se baseia em um percurso de comentário, ou um percurso que leve em consideração a palavra, o conceito de filosofia, temporalmente, historicamente. E isso é desenvolvimento e apreensão e utilização por várias pessoas. Segundo ponto para você fazer filosofia, contemporaneamente, debate. Você tem que estar inserido dentro do debate. Tem que estar no comentário. Então você tem que fazer citação. Você tem que, literalmente, estar inserido, mergulhado, dentro da questão que é transposta, histórica, temporalmente. Eu não faço nenhuma das duas coisas. Isso seriam as duas coisas iniciais que um sistema filosófico exige. Que você esteja fazendo história da filosofia ou debatendo, comentando, pessoas que contribuíram com a história da filosofia. Se eles são filósofos ou pensadores de áreas adjacentes, não é tão relevante. O que importa é que eles tenham ideias estruturadas, talvez sistemáticas, talvez em livros, mas ideias, conceitos, elaborações, artigos, talvez, enfim. Que tenham um tema central e elaborem essas coisas. E, normalmente, em debate com algum outro pensador. Que é filosofia comentatorial. Toda tese de mestrado e doutorado que eu acho vigente no país, ela comenta alguém. É assim que faz filosofia. Dizem que faz filosofia. E é história da filosofia. No sentido de que ela está inserida dentro de um contexto histórico. Então, ela tem que levar em consideração o percurso de pensamento. O percurso de como se desdobrou o assunto. Ou, enfim, a tese de como você está trabalhando. E o terceiro ponto que não considero como filosófico é... Bem... Literatura não é filosofia. Esse aqui é um canal de criação de personagens. E é a literatura. De literatura. Então, é um outro ponto meio vago se literatura é ou não filosófica. E, nesse ponto, também entra uma coisa central. Que é o rigor. Academicamente falando. Tanto pela história, quanto pelo comentário. O rigor estruturado da metodologia, da pesquisa. Ou da pesquisa no sentido de aprofundamento conceitual. Da pesquisa no sentido de aprofundamento de compreensão dos conceitos. Desaprofundamento do debate dentro do tema, sabe? Que você está abordando. Se você não estiver fazendo isso. Você não está fazendo filosofia segundo a academia e a contemporaneidade vigente. Eu não faço nenhuma das três coisas. Primeiro. Isso aqui não é histórico. Isso aqui é um... Logicamente, é histórico no sentido de que eu sou um ser histórico social. Aí, tudo bem. Mas eu estou levando em consideração a história da filosofia? Não. Eu não comento ninguém. Eu não cito ninguém. Eu estou levando em consideração algum filósofo? Não. Embora, como eu falei, eu sou um contexto. Então, eu estou inserido dentro de inúmeras influências. Mas, se você quer levar a sério as minhas influências, eu sou um otaku. Você vai falar que o Oda é filósofo? Você vai falar que o Takahiko Noi é filósofo? Você vai falar que o cara que fez o Hunter x Hunter? O Togashi é filósofo? Você vai falar que o cara que escreveu o livro do Sordonez, o Tolkien, é filósofo? Porque eu li Sordonez. Você vai falar que o cara que fez a série específica que me influenciou em um momento específico da minha vida. É filósofo? Não. Eles não são considerados filósofos. São pessoas na sociedade. Então, esse sistema, só para dar um pano panorâmico, ele não debate com a área fechada, bolha. Ou seja, ele não segue as regras. Ele não segue as regras de ser a história da filosofia. Ele não segue as regras de ser o sistema da filosofia, de ser comentário, no caso. Ele não segue as regras de rigor do sistema filosófico, de trato com conceitos, de trato com qualquer coisa. Aí você chega e fala, então joga para lá, joga para escanteio, não serve para nada. Talvez não sirva mesmo. Talvez seja só a alucinação de um pseudo intelectual aleatório, no caso eu. Eu não dou a mínima. A pegada é, eu não sigo regras. Eu não sigo hierarquias. Eu sou uma pessoa horizontal. Eu não dou a mínima se você é Nietzsche ou se você é o cara que fez o Harry Potter. Se você é a Rowling. J.K. Rowling. Eu não dou a mínima se você é engenheiro ou se você é um bombeiro ou se você é uma pessoa de 5 anos de idade que acabou de aprender a ler. Para mim não tem diversidade hierárquica nas relações humanas. Isso tudo é criação moral e o sistema trabalha com isso. O sistema vai fazer o que? Ele é filosofia viva, ou seja, filosofia em vida. Roteiro da vida. Filosofia ao viver. Diariamente. Pensamento comportamental. Filosofia comportamental relativa ao comportamento humano. Ou como o comportamento humano nasce. Ele é um tanto quanto extremamente babaca e estúpido porque ele está brincando de criar um círculo maior que englobe todos os outros. Um círculo que dê significado, que explique ou que dê coesão a todos os outros filósofos. Ou seja, ele meio que faz uma espécie de esqueleto. É um sistema esqueleto. Em geral. Que trabalha com o comportamento, com o modo como o comportamento, como o conceito, como o intelecto se desbrava em um ser humano individual que está inserido numa coletividade que é membro de uma coletividade que é um ser humano do tecido social. Em parte é isso. Ele é dividido em três momentos. Esse sistema aqui. O filosofia comportamental. São três momentos. O primeiro momento é um momento mais inorgânico. Momento mais imaterial, onde você vê o fluxo das organizações moleculares da energia. Ou da energia se manifestando em sua própria amplitude de tomar forma. Em um segundo momento, ele já toma na forma do intelecto humano, que é a filosofia cultural arregada, que nada mais é do que tudo aquilo que define a cultura humana. As partes, segmentos e conceitos trabalhados no decorrer de meio que 20 capítulos e segmentos dentro desses capítulos. Mas o do filosofia cultural é menos. Acho que são 16, 15 capítulos. Eu não tenho certeza. Porque tem a parte do inorgânico antes. Mas voltando. Então tem essa pegada de trabalhar com a filosofia cultural mais instrumental. Criando, digamos, as paredes, as fronteiras. E estabelecendo mais ou menos o alfabeto para que você consiga trazer esse alfabeto para o terceiro momento, que é a filosofia moral. Que é quando você estabelece a alma do sistema e a alma do comportamento humano. Que é na moralidade. E daí se desdobra nos quatro vídeos, se eu não me engano, nos quatro vídeos posteriores que trabalham com as consequências da moralidade. Que é, no caso, o político, o econômico, o científico e o religioso. São esses quatro vídeos onde a cultura moral é aplicada. E tem lá os anexos também. Os anexos são do mesmo capítulo, digamos, da mesma caixinha. Os anexos acontecem em todos os momentos. Eles vão continuar a acontecer porque o sistema não é fechado. O sistema está em aberto. O sistema está em construção infinita. Ele nunca vai fechar. E ele não visa hierarquia. Ele é um sistema que visa a neutralidade. Que visa criar conceitos instrumentais para a utilização de leitura. É um sistema de leitura. Ponto. É um alfabeto de leitura de sistemas filosóficos, se você quiser assim. Ele não visa verdades. Mas indo a cada parte dos vídeos, né? Só para dar um panorama aqui. O primeiro vídeo, ele vai trabalhar com a origem do pensamento. E vai apresentar esse conceito de energia e do pensamento surgindo através da manifestação natural. Seja esse pensamento o micro, que faz parte do macro. Ou seja, os seus impulsos nervosos eletrônicos no seu cérebro estão pensando. Nasce daí. E esses impulsos eletrônicos são equivalentes aos impulsos eletrônicos que existem em todo o resto do universo. Que são equivalentes à energia. Ponto. E esse é o primeiro vídeo. O segundo, ele vai mais para a gradação, né? Ele grada o pensamento. Ele mostra como essa energia se propaga. Como essa energia se formaliza, na verdade. Quando ela vai tomando diversidade de potências. Diversidade de matérias. Ela se torna o espaço e se torna as formas. Eu não lembro. Na verdade, eu fiz esses vídeos há muito tempo. Então, não tem certeza se estou falando certo deles. Posso estar fazendo uma introdução equivocada. Eu não vou ver todos os vídeos para fazer a introdução. Mas, tanto faz também. O terceiro, ele fala que é o momento onde o pensamento se reveste de cultura. Se reveste em cultura. Que é quando ele para de ser inorgânico e se torna orgânico. Quando ele se torna molecular, ele se torna vivo. Ele se torna reprodutivo. Cíclico. Quando ele entra em uma vertente cíclica e ganha uma espécie de direcionamento, ele vira cultural. Para além disso, vai ter as minúcias. E aí é o sistema inteiro trabalhando com o que é pensamento cultural dentro do antropocentrismo. Dentro do campo da formação de um conceito social humano de pensamento e filosofia também. E de todo o resto que compõe a nossa interação crítica e a nossa interação prática com a natureza. E sendo natureza. O quarto vídeo, ele vai falar do pensamento instintivo. Para aprofundar como a energia tem essa natureza de movimento. No quinto momento, a parte instintiva é se mover aleatoriamente, tipo caoticamente. De maneira entrópica talvez. Pode dizer assim. No quinto momento, antes ainda de entrar na organicidade, vai falar do pensamento consciente. E é quando a própria energia toma uma espécie de volição. Uma espécie de desejo. E através desse desejo, ela se torna molecular ou cíclica. Por exemplo, quando ela se torna o ciclo da água ou outros ciclos vivos. Que são ciclos vivos, só que não são ciclos necessariamente orgânicos. Nisso também, os ciclos orgânicos. Todo ciclo orgânico de moléculas complexas está junto ao pensamento consciente. De auto-reprodução, de manutenção, de transmissão hereditária. Da sua tendência de estabilidade. Digamos. Porque ele ganha uma certa estabilidade em movimento. Ou seja, ele nunca para, mas tem uma estabilidade de circunstâncias em movimento. Ele ganha uma forma fluida. Bem fluida. No sexto momento, temos o intelectual. Quando a organicidade começa a fazer tecidos especializados. Ela cria tecidos que gerenciam as suas funções. E aí nasce a macroestrutura. E a macroestrutura se segmenta em microestruturas. Que são órgãos. E nisso você ganha um órgão intelectual. O pensamento intelectual se localiza junto a um órgão específico. O pensamento intelectual é um tecido específico dentro de um corpo. Que é o corpo vivo. Que é o corpo natural. Que é o corpo de infinito movimento de energia. Porém, organizada de maneira orgânica agora. Não mais inorgânica. E daí nasce o intelecto. E chegamos no embasamento do pensamento cultural. Que é as relações humanas. O pensamento cultural é relação humana. É você aprender com os antepassados. Com as pessoas que vêm antes de você. Abarcar todo o conteúdo. E reproduzir isso no seu comportamento. Por isso que a filosofia comportamental também. É um comportamento herdado. Completamente herdado. E cultural. Isso do campo intelectual, consciente e instintivo. Que é a soma desses três fatores. Digamos, mais naturais. Que desembocam num propósito orgânico diretivo. Que se dá em uma complexidade cultural. Junto a indivíduos. Mas principalmente junto a soma de vários indivíduos semelhantes. E o pensamento cultural vai se desdobrando infinitamente. Chegando onde eu faço uma catalogação. Primeiro de tudo as coisas que já vieram antes. Para explicar. Eu sempre tento retomar. Os momentos anteriores. Para fixar o meu próprio sistema. Que está em construção. Ele é extremamente orgânico. Ele é extremamente espontâneo. Eu vou fazendo conforme eu falo. Igual eu estou fazendo agora. Então ele sempre é construído no instante. Mas de modo de outro. Esse panorama dá uma reestruturada. Para dar coesão no sistema. Aí chega no pensamento cultural linguístico. O pensamento cultural linguístico é onde os idiomas nascem. É onde você consegue fazer conexões entre ponto A e o B. E essas conexões se tornam informativas. Para além de comunicativas. Você se comunica se informando. Isso é junto a racionalidade. Não dá para fazer isso fora da racionalidade. A linguagem é racional. Se ela for irracional você não consegue informar o outro. E não tem uma real comunicação. E não transfere informações. Então o linguístico é a pluralidade de formas. Que a linguagem consegue modular. Sejam elas sensorial. Seja a linguagem política. Seja a linguagem religiosa. A linguagem se desdobra no sistema inteiro. O sistema é assim. Ele é intercalado. Você pode pegar um dos momentos da cultura. Tipo linguagem. Racionalidade. Emotividade. Sensibilidade. E mixar ele com inúmeros outros segmentos. Tipo racionalidade linguística. Ou linguagem racional. Ou racionalidade linguística política. Você fica juntando isso. Como se fosse um quebra-cabeça. E você vai juntando os momentos do sistema. Quando você faz isso. Você vai interconectando os nós na teia das relações. E fazendo as coisas se relacionarem. A teia como um todo. De maneira holística. Ou holística. É a soma das partes. Então todas essas partes ou segmentos. Eles só são eles. Partes e segmentos. Se eles estiverem inseridos dentro do todo. Que muda de nome. Conforme a gente conceitua. A conceituação é racional. Mais de um modo adioso. Do outro. Pensamento cultural linguístico. É a linguagem. A linguagem se desdobra em todos os tipos de linguagem possíveis. Sejam elas corpóreas. Sejam linguagens faladas. Sejam linguagens sensoriais. Sejam linguagens intelectuais. Sejam linguagens racionais. Todos os tipos de linguagem. Mas. Elas formam idiomas. Idiomas. É quando você tem alfabetos. Que são referenciais simbólicos. E a simbologia é do campo artístico no caso. Mas são referenciais simbólicos. Representativos. Que coadunam. E fazem a matéria do negócio ter coesão. E ainda em diante. Pensamento cultural. O próximo é. Sensorial. Sensorial. Pensamento cultural sensorial. Ele trabalha com o corpo. Com a recepção corpórea. Com a possibilidade de você conseguir. Sentir o mundo. A linguagem informativa. A linguagem informativa da energia. Com os órgãos específicos receptores. Que coadunam-se no órgão central intelectual. Que é um órgão. Que é fundamental para um tecido corpóreo. De um corpo individual. Mas também é fundamentado. E materializado. E construído pelas relações culturais. Pensamento sensorial. O seu cérebro é preenchido. Pelas relações com os semelhantes. Você não preenche o cérebro. Fora da cultura. Ponto é. A cultura não é só entre os semelhantes do sentido de espécie. A cultura é entre os semelhantes do sentido de existência. Então você se preenche com o ambiente. Com os fluxos diversos. E as formas diversas. E as potências diversas. E infinitas. Do meio. O pensamento sensorial é quando as informações conseguem ser sentidas. E ele dá. Meio como ponto de partida. Para os inúmeros outros desdobramentos. Que vão vir da linguagem também. Como por exemplo. O pensamento cultural artístico. Que é onde você põe simbologias representativas. Que correspondem a linguagem a alguma coisa. Palavras são arte. Quando você tem uma sílaba. Quando você tem uma letra. Quando você tem um símbolo. Quando você tem algo que representa alguma coisa. Você está fazendo arte. O pensamento cultural artístico é um ferramentário. Para que você se expresse. E que a expressão seja criativa. É onde nasce a criatividade. Do mesmo modo. Como na linguagem nasce os idiomas. E nasce a informação. Na sensitividade artística. O pensamento cultural artístico. Nasce a sensibilidade. Artística no caso. Mas a criatividade. A pulsão representativa. Nasce no pensamento cultural artístico. E no sensorial. Sensorial é bem complicado. Porque é onde você consegue criar. A fronteira inicial. Essa fronteira inicial de alteridade. Também tem as pulsões necessárias de sobrevivência. Então a sensorialidade faz você ter idiomas e informações e comunicações com o meio. Que qualificam a sua sobrevivência. E engajam você no desejo de manutenção da sua molecularidade ou da sua forma. Mas ela só é preenchida com outros tipos de pensamento. Como no caso artístico. Que faz representações correlacionadas entre causa e efeito. E transforma o meio sem propósito. Ele não tem um propósito definido. Quando você entra no pensamento cultural racional. O propósito conceitual nasce. E a arte começa a ficar sólida. É meio que quando o dogma nasce. Mas não no sentido positivo nem negativo. No sentido neutro. Um dogma neutro. Uma correspondência. O A e o B tem um processo artístico. Mas quando ele chega no B. Ele se torna um alfabeto. Se torna racional. Se torna uma linguagem aplicada. Se torna um idioma que tem determinação. Quando a determinação nasce. Ela nasce na racionalidade. Racionalizar o mundo é entender o mundo. Através de correspondências definidoras. Definidoras. Quando uma coisa fica sólida. E para de ser plural. E para de ser criativa demais. Quando uma coisa se torna um significado arraigado. Um propósito arraigado. E uma estrutura de utilização arraigada. Ainda não no sentido moral. Ainda não no sentido mais amplo. Mas no sentido pragmático. De comunicação. Onde a informação consegue ser ativada. E propagada de maneira mais exitosa. A informação se propaga de maneira exitosa na racionalidade. A informação que é do campo da linguagem. E ela é propagada sensorialmente. Porque você se comunica sensorialmente. E artisticamente no sentido de processo. Porque todo o processo é artístico. Todo o processo é representação. Desembocando no conceito físico. No conceito racional. E essa é a parte racional do ser humano. Porém. Nesse meio termo. Entre a sensibilidade. A criatividade e a racionalidade. Tem o pensamento cultural filosófico. Que é aquilo que faz com que a racionalidade seja fluida. O pensamento cultural filosófico é o que desfragmenta. Desconstrói os conceitos. É onde os conceitos se tornam. Eu diria flutuantes. Flutuantes é a melhor palavra para isso. É onde o questionamento nasce. Onde nascem as perguntas. Onde tudo aquilo que é artístico. E foi moldado em racionalidade. Volta para o lado oposto. Voltar a ser arte. Ou seja. Ele retoma um caminho de fluxo. No sentido inverso. Ele se torna uma espécie de. Elaboração. Expansão. Crítica. Nasce tudo aquilo que você consegue dizer como processo de pensamento. O processo de pensamento é filosófico. A resposta é racional. Então tudo aquilo que é. O pensamento filosófico está inserido o tempo inteiro na gente. Não tem como não ser filósofo. É impossível não ser um filósofo. Quando você nasce. Quando você aprende. Você já é filósofo. Quando você morre. Você ainda é filósofo. Não sei. Logicamente depois da vida. Eu não sei se você ainda vai ser filósofo. Mas. Como tudo isso advém. De um contexto inorgânico. Sim. A filosofia pode ser inorgânica. Sinto muito. Enfim. A filosofia é aquilo que consegue deixar. A criatividade humana. Que é o pensamento artístico. Com a sua máxima potência. É aquilo que dá vazão. Para a infinita transformação intelectual humana. Digamos. E nesse bem bolado. Além do filosófico. Temos. E esse é extremamente importante. Porque ele define muita coisa. E ele é. Também um efeito colateral. Do pensamento sensorial. Que é o pensamento cultural emotivo. É o campo das emoções. E da sensibilidade. É muito delicado. É o mais difícil. Talvez. É o que eu menos dei conta. Eu acho que dentre eles. Bom. Dentro do meu sistema. Talvez. É o que eu tenha menos dado conta. Eu não sei o certo. Se ficou decente. Mas o pensamento cultural emotivo. É quando você consegue ter a intensificação da sensorialidade. E a qualificação da sensorialidade dentro de um paradigma de afeto. Onde você é afetado. E você sofre consequências e sofre efeitos da sensorialidade. Porém. Ele é moldado pela sensorialidade. Ele cria novas sensorialidades. A emoção. Ela cria emoção linguística. A sensorialidade. Ela também é uma sensorialidade linguística. Ela também é uma sensorialidade. No sentido sensitivo. É uma sensorialidade racional. Questionadora. Filosófica. Sensorialidade artística. Mas a emoção. É aquilo que. Consegue definir. As células sensitivas. Digamos. Ela consegue. Fragmentar a intensidade. Em um alfabeto específico. De novo. Que é um alfabeto emocional. Emotivo. Que vai conseguir dar uma espécie de roupagem. Para um processo filosófico. Para um processo artístico. Para um processo linguístico. Que é um processo de pensamento cultural. Dentro de um berço entre relações. Entre semelhantes. Ou entre semelhantes não orgânicos. Que também são semelhantes. Não tem. Real diferença entre um humano. E uma pedra. Não tem. Porém. Entrando no campo da racionalidade. Você vai criar. O campo do conceito. E humano e pedra vão ser diversos. Entrando no campo da filosofia. Você vai questionar isso. Entrando no campo da arte. Você vai elaborar artisticamente isso. Entrando no campo da linguagem. Você vai. Idiomar. Formar um idioma. Formar uma informação. Se informar. Através da conexão com as pedras. E com os humanos. E no campo da emoção. Você vai sentir. Os impactos sensitivos aplicados dentro das células de respostas específicas. Que sejam felicidade. Sejam tristeza. Sejam ansiedade. Todas as emoções possíveis. Que são cíclicas e viciosas. Que se tornam estruturas mentais. É no campo da cognição. A emoção nasce a cognição. Nasce a subjetividade. Nasce a sensibilidade emotiva. Então. Tem muitas coisas que nascem no campo da emoção. Especificamente no pensamento cultural emocional. Isso rege o nosso comportamento em relação aos outros seres. Quando eles são racionalizados. Eles se tornam. Qual é a palavra? Bom. Vou lembrar a palavra daqui a pouco. Você tem um ponto A. Que é um ponto correspondente. Ele se torna um correspondente. Ele cria uma correspondência de um ponto a outro. E se torna uma racionalização. Quando tem emoção na racionalização. Você tem um sentimento por aquilo. Para além da sensibilidade que você tem para aquilo. Indo adiante. No pensamento cultural. Aí o próximo. Vai ser o. Ei lasqueira. Instrumental. Pensamento cultural instrumental. É a metodologia do sistema. Ele é bem fora da caixa. E ele é bem tipo. Paradoxal. Propositalmente paradoxal. Mas ele debate um pouco. Como é usar o próprio instrumento que você tem. Que é a sua própria constituição física, moral, intelectual. A sua constituição cultural. A sua constituição hereditária. Para você fazer uma engenharia reversa. Para você entender a sua ferramenta. Para você entender tudo sobre você. É uma engenharia reversa. E através disso você. Reconstruir. As peças do quebra-cabeça. Para montar novas formas. Então. Para isso que serve o pensamento cultural instrumental. Para você entender esse sistema. Desconstruir esse sistema. Que é um. No caso que eu estou bolando aqui. E reconstruí-lo. Como você bem entender. Esse sistema. Ele é. Livre. Você reconstrói ele. Do modo como você quiser. E por isso que eu falei. Que ele tenta ser um esqueleto. Uma coisa de. Um pouco englobando. Todos os outros sistemas. Um pouco. Coisa de um anel de Senhor dos Anéis. Sem ser arrogante. Mas sendo mais ou menos isso. Porque você consegue. Reelaborar. Através desses segmentos. Conceituais. E alocar. Todos os outros pensamentos. Humanos. Culturais. Dentro do sistema. Nas caixinhas. Nas subcaixinhas. E criando outras caixinhas. Mas é mais ou menos essa ideia. Eu sei que é bem. Chato. Fazer essas coisas. Aliás. É bem idiota. Na verdade. Fazer esse tipo de esqueleto. Mas. É o que dá. Fazer hoje. É o que tem hoje. Aí depois do pensamento cultural instrumental. Eu faço uma ficção. Uma revisão do sistema. Sobre o pensamento cultural. E o que veio até aqui. É um vídeo retomada. Então é um vídeo um pouco mais. Repetindo as coisas. E também. Elaborando algumas interpretações. Que eu não me lembro qual eu elaborei lá. Mas que estão lá. Aí. Chega na segunda metade. Do sistema cultural. Que é a metade dois. E a última metade também. Que é o pensamento cultural epistêmico moral. Onde eu debato. O nascimento do significado. E da qualidade. Eu disse. E eu esqueci de falar agora. Que a quantidade nasce na racionalização. Quando você tem um pensamento cultural racional. Você tem uma quantidade. É uma correspondência. Você tem uma unidade. Quando você tem um pensamento cultural epistêmico moral. Você tem uma qualidade. É algo que neutro ainda é neutro. Mas que coloca um propósito sobre o objeto. Sobre você. Sobre a subjetividade. Ou objetividade sobre o mundo. Ou sobre o indivíduo. Ou sobre a parte. Ou sobre o todo. Não sei. Tem episteme. Tem conhecimento. Que é episteme. Tem moral. Tem qualidade. Que é hierarquia. A moral é o início da hierarquia. Mas ela não é a aplicação da hierarquia. Porque é outro pensamento. Mas a moral é quando a hierarquia qualitativa surge. A qualidade. Ela pode ter qualidades diversas. E extrair a harmonia. Não tem problema nenhum. Qualidades diversas e harmônicas. Quando elas saem de harmonia. É um desdobramento do pensamento epistêmico moral. É um desdobramento do conhecimento e da qualidade. Que é um outro momento da filosofia. Que também faz parte da segunda metade do pensamento cultural. O epistêmico moral. Ele realmente é a alma do sistema. É onde a alma humana nasce. É onde faz sentido existir. Literalmente. Desbravando isso. Ele vai para o pensamento cultural político. Pensamento cultural político. É quando você faz contratos. É onde a liberdade e a justiça nascem. Onde você tem liberdade para agir. E justiça para agir. E você fazendo contratos. E tendo acordos. E tendo uma espécie de... Relação entre pares. Relação política entre pares. Entre a natureza e você. Ou entre semelhantes. Entre outros seres vivos. Ou entre apenas a sua raça. Sua espécie. Você faz acordos. Acordos onde ninguém ganha. E ninguém perde. O pensamento econômico. O pensamento cultural político. Ele é o pensamento do equilíbrio. Onde todos ganham colaborando e coexistindo. É onde ninguém perde. E é onde você domina a natureza com o maior êxito. Onde todo mundo tem dignidade de vida. Onde todo mundo é livre. E onde todo mundo tem justiça. É o único momento da existência humana cultural. E o único momento da existência humana social. Onde existe justiça e liberdade. E como eu vivo falando nos outros mais pra frente. Isso é utopia. O pensamento cultural político. É praticamente. Não aplicado. E é meio que. Enfim. Fantasioso. Em certo sentido. É o ponto mais utópico do sistema. Mas se desdobra do pensamento cultural político. O pensamento cultural econômico. Que é o ponto negativo do sistema. O pensamento cultural econômico. É onde nasce a posse. A ganância e o ego. A vaidade. É onde nasce o controle. É onde nasce a competição. E onde nasce a hierarquia. Aí nesse sistema tem hierarquia. Não existe mais horizontalidade. É sempre vertical. Todo pensamento econômico. Todo pensamento cultural econômico. É verticalizado. Vai ter conflito. Vai ter dor. E onde nasce sofrimento da alma. E onde as emoções. Para além do sofrimento existencial. De estar biologicamente existindo. Onde nasce os conflitos sociais. Onde a sociedade. Escraviza. E destrói. E se retroalimenta. E se mutila. E se destrói. E já falei isso. Mas enfim. Se torna negativa. Toda economia. Todo pensamento de acúmulo. Nasce no pensamento cultural econômico. Toda ganância. Todo ego. Toda arrogância. Nasce no pensamento cultural econômico. Todas as pessoas. Que xingarem. Que forem grosseiras. Que desqualificarem. Que forem arrogantes. Em relação a esse sistema. Que eu estou apresentando aqui. Por hobby. Por diversão. Porque eu fiz por diversão. E falar. Que eu estou errado. Porque o certo e o errado. Ele nasce na moral. Mas ele é aplicado na economia. Que me submeterem a inferioridade. Estão no pensamento cultural econômico. Epistêmico econômico. No sentido de que. Eles tem mais significado. Tem mais qualidade. Tem mais cultura. Eles estão acumulando. A expansão do corpo. Quando o corpo deles é melhor que o meu. Quando o corpo deles é maior do que o meu. Quando eles tem mais existência. Mais razão. E mais poder. Porque o pensamento cultural econômico. É poder. Poder aplicado. É o poder que submete. Que escraviza. Que destrói. Literalmente. Qualquer um. Que se. Sentir a vontade. Para agredir. Esse sistema. Vai estar nesse campo. E se não for agredir. E for se submeter ao sistema. De maneira. Inferior ao sistema. Vai estar me colocando nesse campo. Então. Esse sistema. Ele não tem hierarquia. Ele é horizontal. Se você se submeter ao sistema. Você vai me elevar. Vai me jogar no degrau para cima. Vai pôr hierarquia e verticalidade. Então. Nunca. Sobre hipótese alguma. Coloque verticalidade nesse sistema. Se não. Você vai me colocar. Como se eu fosse o pensamento cultural econômico. E eu vou ter poder sobre você. Você vai me garantir poder. Você vai me dar vaidade. Você vai me dar ego. Você vai expandir o meu corpo. Você vai. Seguir a minha fé. Em certo sentido. Não. Esse sistema é neutro. Entendeu? Neutro. Se você for contra ele. De maneira agressiva. Você é o pensamento econômico. Se você for. A favor do sistema. De maneira. A defender o sistema. A considerar o sistema. Alguma coisa válida. Você está. Reificando o sistema. Racionalizando o sistema. E economicizando o sistema. Vai ter injustiça. Vai privar a liberdade. Vai criar ego. Vai criar expansão do corpo. Vai corromper tudo. E é exatamente esse. O calcanhar. De aqueles da espécie humana. Da relação entre seres humanos. De acordo com o meu sistema. E é muito central. E é o mais brutal. Dentre as interpretações. Que eu já fiz aqui. Do pensamento. Cultural. O econômico é terrível. Daí tem alguns anexos aqui. Que eu estou olhando. Tem o anexo do político. Tem o anexo do próprio econômico. E chega no pensamento. Pensamento cultural religioso. Mítico religioso. Pensamento cultural. Mítico religioso. Religião não é negativa. Nem positiva. Religião. Ela é neutra. Não. Não. Religião é positiva. Não você tem. Falei besteira. O econômico é negativo. O político é neutro. Religião é positiva. O pensamento cultural. Mítico religioso. É quando você nasce na crença. E na fé. É quando você ganha a verdade. É quando a verdade nasce. A verdade não nasce. Na racionalidade. A verdade nasce na religião. Quando existe verdade. Existe religião. Quando existe fé. Crença. Existe religião. Quando existe não submissão. Mas fronteira. Orientação. Orientação. Quando existe espaço. E existência. Quando existe existência. Quando existe identidade. De maneira forte. Não no ego. O caso do pensamento cultural e econômico. É o ego aplicado. No caso do pensamento cultural. Mítico religioso. É a identidade. Aplicada. Quando eu tiver identidade. Tem religião. Quando eu tiver eu. Tem religião. Quando tiver ego. Tem econômico. Para separar. Entendeu? Religião. Faz parte. De tudo. De tudo. Toda afirmação. É religião. Toda afirmação. Ela é racional. Primeiro. Porque ela vai. Deixar a filosofia em dormência. E ela é religiosa. Eu estou falando aqui. De maneira religiosa. Não tem problema nenhum. Ser religioso. O problema é. Você ser. Econômico. Pensamento cultural. Econômico. Eu não sou superior a ninguém. Eu não estou debatendo em hierarquia. Eu não estou verticalizando. Eu verticalizei a religião. Não é mais pensamento cultural. Mítico religioso. É pensamento cultural. Econômico. Então. A religião. É horizontal. Positivo. Onde você tem verdade. Fé. Crença. E o valor aplicado na fronteira da identidade. Ponto. E por último. Como último mecanismo do sistema. Que eu estou apresentando aqui. E apresentando ele nesse vídeo longo. De apresentação do sistema. Ficou mais longo do que eu queria. É o pensamento cultural científico. Que fecha o sistema. Pensamento cultural científico. É quando você aplica. A estratégia. E principalmente. Quando você usa ferramentas. E de maneira. Pode ser ferramentas do próprio corpo. O corpo como ferramenta. Ou ferramentas outras. E através disso. Você prevê um passo a frente. É quando você tem manipulação. E controle no sentido de ciência. De compreensão científica. De entendimento científico. Pensamento cultural científico. Nasce quando você interage com o meio. Sobrevivendo com o êxito. E esse êxito. Ele não necessariamente é. Onerativo. Ele te traz. Porque. A plenitude do pensamento cultural político. É você sobreviver. E a plenitude do pensamento cultural. Científico. É você sobreviver com o êxito. Se você sobreviver com o êxito. Explorar o outro. É econômico. Se você sobreviver com o êxito. Coletivamente. É político. Se você sobreviver com o êxito. De maneira. Com identidade. Com verdade. É religioso. Só que a religião ela é necessária. Assim como a política é necessária. E assim como a ciência é necessária. E não tem hierarquia. É cultura. E é moral. É qualitativo. Mas um qualitativo de horizontalidade. E é significativo. No sentido de propósito. No sentido de orientação também. Mas. Se ficar econômico. É escada. E se ficar escada. É sofrimento. Então o sofrimento nasce na economia. Nasce no acúmulo e na expansão do corpo. Quando você se prende a alguma coisa. E quando você defende alguma coisa. Quando você machuca alguém para defender alguma coisa. É econômico. Quando você faz investigações científicas. E desenvolve técnicas. Tecnologias. Desenvolve estratégias. E desenvolve domínio. E desenvolve relação harmoniosa. Mas ao mesmo tempo. De transformação. Porque você muda as coisas. A ciência muda as coisas. Tudo é ciência. Roupa é ciência. Todas as nossas ferramentas construídas. E ferramentas que são usadas para construir. São ciência. Seja agricultura. Seja ciências mais diversas. Ciências comportamentais. Ciências utilizando ferramentas mesmo. Tipo. Fazer uma estrada. Fazer prédio. Utilizando materiais diversos. Materiais sólidos. Ou materiais mentais. Ou materiais filosóficos. Tudo é ciência. A ciência é um pensamento conjunto. Na nossa comportamento. Não dá para você ter comportamento cultural. Sem ter comportamento científico. Todos esses comportamentos. Compõem o todo humano. Só soma da humanidade. E todos estão presentes. O único que é o vilão da história. É o pensamento cultural e econômico. Que é o pensamento que você deve evitar. Porque ele é o que desregula o sistema. Os outros. Eles são simplesmente. Mecanismos de interação. E de alocação. De determinados. Modos de ser. E modo de existir. Temporal. Hereditário. Historicamente falando. E como eu falei. Esse sistema é uma espécie de esqueletão. Uma espécie de estrutura macro. Ele não visa. Refutar ninguém. Ele não visa. Domar ninguém. Ele não visa conceito a nada. Ele não tem. Ele não visa poder. Esse sistema não visa poder. Ele visa oferecer ferramentas. Instrumentais. Para você fazer leitura. Ele é um sistema alfabeto. Em certo sentido. Essa é a pegada. Logicamente que. A linguagem. A arte. A sensibilidade. A emoção. A racionalidade. A filosofia. Ou a moral. No caso. A política. Até a economia. Que ela pode ser usada de maneira positiva. Também. A religião. E a ciência. São coisas que constituem um indivíduo. São coisas que constituem um indivíduo. Dentro de um berço cultural de relação. Dentro de um berço entre semelhantes. Entre o tecido social e cultural. Por isso a filosofia comportamental de comum. O indivíduo se comporta de como a massa. Teia social. Não massa no sentido negativo. Mas a massa de pessoas. O povo. A gente. Se comporta como espécie. E também como interespécie. Ou seja. Entre as espécies. E também entre inorganicidades. Ou como meio. Que é o resto. Que é a energia pura. Que é o sol. Que é a terra. Que é os outros planetas. Que é as energias diversas. O magnetismo. As radiações diversas. Tudo isso. Então. Filosofia comportamental. É como você. Nasceu. Através. Desse processo de energia. Segmentou. Em inúmeros momentos. E. Através de um berço de cultura. Criou. A realidade. E se inseriu. Na contemporaneidade. Sendo herdeiro. De todo esse processo histórico social. Temporalizado. Hierarquizado. Qualificado. Moralizado. De maneira idiomatizado. Sensibilizado. Emotivizado. Racionalizado. Filosofado. Politizado. Economicizado. Cientificizado. Religiosizado. Enfim. Tudo isso. Todas as palavras. São aquilo que foi se colocando. Se sedimentando. No pensamento humano. Que é um pensamento que só pode ser feito culturalmente. Embora ele seja inerente. A existência orgânica. Como eu falo no decorrer dos vídeos. Ele se dá. Desse modo. Nesse comportamento específico. Através das relações com os pares. Ou seja. A complexidade. Que ele extrapola. As potências. A qual ele alcance. E ele abrange. Se amplificam. E se tornam imensas. E gigantescas. E é tudo que a gente vê ao redor. Nessas histórias. De mais de 10 mil anos de cultura. Bem mais na verdade. Que a gente tem até hoje. É pensamento cultural. Na raiz. E ele se desdobra. Nesses vários segmentos. Que eu estruturei nesse sistema. E aqui eu apresento o sistema. E aqui eu fecho o vídeo. E aqui eu me despeço. Desculpa pelas inúmeras. Grosserias. Diretas e indiretas. No decorrer do sistema. Não foi por querer. Ou mesmo nesse vídeo. Não quero. Conflito. É só criatividade. Isso aqui tudo é. Efêmero. Transitório. E farinha. É só. Uma ferramenta. Que pode ou não ser utilizada. É só expressão. É criatividade aplicada. Com todas as regras. Que o próprio sistema oferece. E é isso. Pessoas. Realmente. Não tem ambição nenhuma. E foi literalmente. Por entretenimento. Espontaneidade. E diversão. E eu me diverti bastante. Fazendo esse sistema. E ele ainda não vai estar acabado. Ele nunca vai acabar. Como eu sempre digo. Mas vou fazer talvez outros anexos. Se quiserem debater comigo. Conversar. Se alguém vier a ver. O sistema. Se ninguém ver. Também não tem problema. Morre do jeito que está. É efêmero. Assim como você não liga. Para uma gota de água. Da chuva. Você não precisa ligar para esse sistema. Ele faz parte do nada. Mas de um modo ou de outro. Se alguém ouvir. Se alguém quiser conversar. Se quiser pôr problemas. De maneira educada. Ou não educada. Também não faz mal. Joga aí. Eu faço um anexo aqui. Um anexo ali. Eu me divirto. Eu debato. Eu converso. E a gente interage. E a gente. Desintegra. E reintegra. E se transforma. E é isso pessoas. Obrigado. Para quem acompanhou até aqui. Desculpa por no vídeo não ser tão bom. Ou não ser tão bom. Eu não ligo. Mas enfim. Eu peço desculpa mesmo assim. Porque faz parte. Embora não dê a mínima. E é isso. Bom dia. Boa noite. Boa tarde. E até mais. Falou pessoal.